A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No hotel? Nhiha. Minha querida, eu não quero o teu dinheiro. E que a polícia não é corrupta como no teu país. Levem este homem para fora do aeroporto! É uma fome! Mas ele fez quatro, uma fome! Por favor diga a esta senhora que ela deverá voltar para o país dela. E a sua mulher estava injetada. Enleve-me, é minha nota! Eu sou médico e devo ver a minha mulher. Não entende. Não entende. Signa, por favor. É para o seu bem. Eu vou signar isso. Eu não vou dizer. Sim, por favor. Eu quero um advogado! Eu quero um advogado! Eu quero um advogado! Você vai me fazer perder o avião? E você está me machucando! Vamos embora! Solta o meu braço! Estou dizendo que você vai me largar! Não! Não! Não, não! Est-ce que eu voula ver amanhã? Espero que sim. Tudo é possível. Maria, aqui, em Portugal. E o seu marido é portugais? Não. Ele mora aqui, o seu marido? Sim, Maria é Lissabon. 2 anos. E você... Você quer viver aqui?